Olá, eu sou Flávia Martins e olha que fofa essa ideia de hoje com o tema princesa. Primeiro cola no contact, recorta e depois cola no EVA. Tem que cortar cada passo porque senão o acabamento não fica legal, tá? Utiliza aí a cola de silicone da Tecbond e você pode utilizar essas princesas de diversas formas. Eu vou deixar o link pra você baixar gratuitamente, mas você encontra as imagens na internet, tá bom? Eu vou utilizar feltro e EVA, mas se você quiser pode utilizar apenas EVA. É porque são sobras de materiais, então eu vou utilizar o que eu tenho aqui, tá? O vestido ficou um pouquinho curto, ficou assim tipo no joelho, mas é porque realmente eram sobras de materiais que eu tinha no ateliê. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto